Infortunios de um governador nos trópicos. É o novo livro do escritor Germano Almeida. A obra retrata o caso de adultério da mulher do governador João da Mata Chapuzé, que governou o arquipélago na segunda década do século XIX. Germano Almeida, que inspirou-se na vida do governador, diz, no entanto, que este livro é uma oportunidade para se conhecer mais a história da Ilha de Santiago. Uma mulher que trai o marido, um marido ausente da vida familiar, entretanto dedicado ao trabalho, um país à beira da ruína, a salmote deste novo livro da Germano Almeida. A obra retrata um capítulo da vida de João da Mata Chapuzé, que governou Cabo Verde na segunda década do século XIX. O escritor conta que a obra é uma oportunidade de se aprofundar mais sobre a história da Ilha de Santiago. Ele foi para Cabo Verde preocupado, efetivamente, em servir Cabo Verde. Mas preocupado, digamos, com o povo, ele esqueceu a família. E aí, até que os criados da casa foram lhe dizer que a mulher, que era uma jovem, eu, um homem de 60 anos, eventualmente, a mulher com 18, 20 anos, que a mulher estava, enfim, a meter o médico no quarto. Ele ficou muito zangado. Agora, a história interessa no sentido de aprofundar também o conhecimento sobre a história completa da Ilha de Santiago. Por exemplo, para mim foi excelente conhecer muito, estudar e conhecer muitas coisas da realidade da Ilha de Santiago, a questão dos rendeiros, a questão dos morgados e tudo mais, que foi uma... é uma parte da história que nós não conhecemos. A carela do processo que deu origem ao livro Infortunios de um Governador nos Trópicos, chegou às mãos do escritor, através do historiador Daniel Pereira, que, durante o lançamento da obra, deixou pistas dos temas dissecados pelo autor. Nos finais do primeiro quartel do século XIX, a situação é muito difícil, o arquipélago Cabo Verde está praticamente falido, está bloqueado financeiramente. Há lutas internas, há levantamentos de rendeiros, há um movimento em Cabo Verde que pretendia a secessão de Cabo Verde de Portugal para se juntar ao Brasil. Portanto, a situação política era muito complicada também, e social, económica e financeiramente também particularmente difícil. Portanto, o Governador não tinha tempo para se coçar, como se pode se dizer, não é? E ela mesmo também acabou por ficar frustrada porque há uma certa inércia da metrópole em relação à sua antiga colónia. O livro foi dado a conhecer ao público em Lisboa e entra na vasta lista de produção literária da Germana Almeida, que iniciou a sua carreira como escritor na revista Ponte e Vírgula e desde então publicou 19 títulos, tendo sido, inclusive, distinguido com o Prémio Camões em 2018.